Música Todo tempo que aqui ficar Vamos seguir sem hesitar Olhe pra trás e veja Vida não deve ser ruim Ó meu amor, vem me beijar Não deixe que a tristeza O mundo caia sobre nós Não pense nunca em fugir Não tema, não há nada Que eu não possa resistir E se o meu corpo se apagar Um novo sol irá surgir No fundo do teu ser Na linda No fundo do teu ser Na linda Todo tempo que aqui ficar Vamos seguir sem hesitar Olhe pra trás e veja Vida não deve ser ruim Ó meu amor, vem me beijar Não deixe que a tristeza O mundo caia sobre nós Não pense nunca em fugir Não tema, não há nada Que eu não possa resistir E se o meu corpo se apagar E se o meu corpo se apagar Um novo sol irá surgir No fundo do teu ser No fundo do teu ser Na linda No fundo do teu ser Na linda O mundo do teu ser No fundo do teu ser No fundo do teu ser, na linda No fundo do teu ser, na linda No fundo do teu ser